Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Zidane veio na torcida, na torcida danada, eu sei, né? Veio torcer pro Hitman, tava muito, muito, muito quietinho, garoto. Pra quem não sabe, Zidane sempre começa a minhar quando tem Orcs jogando. Tava muito quieto. Agora tá vindo aqui torcer pro Hitman. E temos aí Lucha El contra Hitman. Valendo, valendo, valendo. Agora, vem pra casa, Zidane. Vibora! Pra essa match! Hitman, que perdeu o primeiro mapa, tá na luta pra voltar nesta série. E Lucha El vai tentar jogar contra a Farsi Red Hunter com abertura de Fast Fiends, que é a melhor abertura pra um Undead conseguir lidar contra a pressão de Farsi Red Hunter no começo do jogo. Então, bora, meus amigos! Lá vem ele! Hitman! Como sempre! Fazendo aquela pressão, pressãozinha, pressãozaça. Pra cima dos Undeads, não deixando ele se farmar. Lucha El. Já tomou uma boa dose de dano por aqui. Vai perder a sua primeira dose de mana. E o dano sendo encaixado. Por enquanto, trabalhando. Nesse vai e vem. Consegue utilizar o Death Coil pra conseguir pegar o seu primeiro item. E os dois ficam nesse vai e vem, nessa troca-troca. Enquanto o Hitman já está indo pra Tier 2. Normalmente, a abertura de Fast Fiends faz umas 3, 4 Fiends antes de puxar uma Tier 2. Só que o Lucha El já está indo para a Tier 2. Ele vai ficar algum tempo aí sem produzir algumas Fiends. Não, ele vai ficar com 3 Fiends. E vai reservar seus últimos... Seus últimos 5 de comida pra fazer o Lucha e quando virar a próxima Tier. Só que o Hitman vai crescer muito nesse meio tempo. Hitman. Por enquanto... Sem conseguir pegar o Lvl 2, mas também... Sempre estabelecendo aquela pressão pra não deixar o Death Knight crescer no jogo. O grande foco do Hitman é trabalhar no segundo herói. O segundo herói é o mais importante que ele vai ter. E ele precisa de um Taurin fortíssimo pra conseguir lidar com essa pressão. Ele conseguiu roubar? Conseguiu roubar com o auto-ataque? Lucha El, Lucha El. Fique esperto, meu amigo. Level 2 garantido. Level 2 garantido. Level 2 garantido. Tem Lightning por aqui. Sentry Wardes. Taurin fortíssimo pra garantir aquela visão danada. Já colocou na boca da base do Lucha El pra ver sempre que ele sair da base. A força dos jogadores está atrapalhada. 86 pessoas acompanhando na Twitch. Todo mundo seja muito bem-vindo. Se você já não conhece o Warcrash 3, se você conhece, estão aí acompanhando o Mundial do jogo. Valendo 130 mil dólares. Ainda estamos na fase de grupos. O Mundial vai até domingo. Domingo teremos o resultado definitivo. A decisão. Quem vai ser o grande campeão que vai levar 50 mil dólares pra casa? 50 mil pelo primeiro lugar. É muita coisa. Na história do Warcrash 3, nunca tivemos uma premiação tão grande assim. E já tivemos alguns plot twists, algumas partidinhas aí que renderam e renderam muito bem. Exatamente. É muita grana. Muita grana, Nator, né? Taurin já aparece. Tá farmando. Lá do outro lado. Ajuda dos Red Hunters. Precisa pegar o level 3 o mais rápido possível. E o Ritman fica nesse vai e vem. Nesse dano. Esse dano... Que vai enchendo o saco. Vai pokeando. Antes do Taurin aparecer. E fazer o estrago real. Por enquanto o Lucha Elm ainda não tem estátuas. Então esse dano vai enchendo o saco. Não consegue fazer uma eliminação, mas tá quase level 3. Mais um abate. Ele consegue pegar o level 3. Ele tá indo pra cima do esqueletinho. Nossa! Denai no último segundo. Não foi Denai. Na realidade, quem matou o esqueletinho foi o campo. Faltou pouco pra ele pegar o level 3. O Dota do interior perguntando. Será que dá pra comprar algumas pizzas com 50 mil dólares? Olha, com 50 mil dólares... Dá pra comprar... Dá pra comprar muita pizza, cara. Dá pra pedir uma pizza dos Estados Unidos e mandar entregar aqui, cara. Se você quiser, é claro, né? Não. Não, agora eu achei que ele tinha pego, mas ele não pegou. Taurin farmando. Excelente item pro Taurin. Poção de 15 segundos. Dá pra comprar uma pizzaria com 50k, exatamente. Aí você tem pizza infinita. Nossa, o Bastard... Bastard tem aí a melhor solução. Vários bonequinhos de NFT. Opa, opa, opa. Olha o dano, encaixando. E olha como vem o Taurin. Lá vem o famoso boi louco, louco, louco. Querendo fazer a movimentação, consegue acertar um Snare por ali. Sniper aquele Snare e vem pra cima da estátua. Vai quebrar essa estátua no começo da batalha. Excelente start aí para o Hitman. Quebrando uma das principais... Formas de sustain. E vai continuar o engage. Vai pra cima do Death Knight. Death Knight tá por aqui. Vai tentando posicionar o Taurin. Não consegue acertar. Hitman! Ai, que batida foi essa? Raros momentos em que o Hitman está se mostrando... Com um micro meio complicado. O pessoal do chat falando lag. Lag com um GMS jogando em LAN. Mostrando alguns erros que nós normalmente não vemos nos campeonatos online aí que o Hitman joga. Tampou de raiva? Olha. Talvez ele tenha que forçar... Talvez ele tenha que forçar a poção de 15 que ele tem no inventário. Vai ter que bater em retirada. O Luthael tá perseguindo. E tá perseguindo. E tá perseguindo. Por sorte apareceu um Shadow Hunter ali, cara. Pitman claramente mostrando o gameplay abaixo do que o normal. Tomando umas decisões meio ousadas. Mas ainda com uma boa composição pra trabalhar nos próximos minutos. Três heróis. Shadow Hunter agora precisa de XP. Precisa de um level 3. O level 2 já vai ajudar pra ter aquele Rex vagabundo na cabeça de um Death Knight. Fala decisões ousadas pra não falar questionáveis. É, ousadas porque querer fazer um campo perto da base do adversário. O adversário tendo acabado de sumir da tua frente. É, ousado. Segue fazendo o campo lá do outro lado. Qual foi o item que dropou? Battle Drums ele já tem no Kodo, né? Já tem essa hora lá pelo Kodo. Entregando o máximo de XP. Tauran por ali. Acaba tendo também uma aura repetida do lado do Luchael. Que dropou a aura do Death Knight. Os itens não estão ajudando nenhum dos dois lados aí, hein? E agora? Acho que todos os campos já foram feitos. Com exceção de um verdinho lá em cima na base do Hitman. Podiam mostrar fair play e trocar os buffs. Vamos ver. Tauran posicionado por aqui. Acaba tomando o Silence. Bate. Um pé no chão depois de abrir a posição de vulnerabilidade. Vem pra cima. Olha o Rex. Eu comentei que esse Rex ia ser importantíssimo. Consegue fazer a eliminação. Dark Ranger acaba caindo. E a sequência de eliminações vem. Vem. E vem. Quentíssimo. 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 Shadow Hunter acaba caindo. Ali no meio. Shadow Hunter é eliminado. Só que o Luchael tá com 42. O Hitman tá na vantagem. Consegue cercar por aqui. O Death Knight vai ser eliminado. Ele tem o teleporte. Vai forçar o teleporte. Ander de volta. E volta com gosto amargo. Gosto bem amargo de ter perdido a Dark Ranger. Conseguiu revidar e matar o Shadow Hunter, né? Mas perdeu muita unidade no meio do processo. Tauren. Vai formar o campo sozinho. Se esse Tauren pegar o level 5. Se esse Tauren pegar o level 5. Prepara. E a batida no chão vai ser doída. Tá em 4.7. Falta um pouquinho. Tem ainda expansão pra abrir. Do outro lado. O Hitman vai abrir expansão. Luchael jogando o mais safe possível. Ele tá puxando peões. Normalmente quando você abre expansão com... Com um item. Você puxa uns 4 peões pra já começar a coletar ouro. Essa expansão aí por item custa caro. É mais de 600 de gold. Caríssimo. Luchael. 51 de supply. Já trouxe a Dark Ranger. Dark Ranger tá de volta. Puxa todas as unidades possíveis. Goals. E vai vendo por aqui Hitman. Com esse lobinho. Garantindo o momento certo. Provavelmente ele sabe que vai ter que lutar pra defender a expansão. O Luchael já tá desconfiado disso. Taurin. Muito pouco pro level 5. Talvez o Hitman nem abra a fight batendo o pé no chão. Acho que ele talvez até abra porque ele tem uma poção de mana nesse Taurin. Lá vem ele. Batindo no chão. Acaba tomando o Silence. Já abre por aqui a poção de vulnerabilidade pra ele conseguir distribuir o máximo de paulada no chão. Máximo, máximo, máximo que ele conseguir. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Faltou muito pouco pra esse Taurin pegar o level 5. Falta muito pouco. O Coto tá lá na frente e não entendi por que esse Coto tá lá. Falta pouco. Falta mais um pouquinho. Mais uma batida. Vem o dano de suporte. Finalmente consegue pegar o level 5. Tá por aqui. Shadow Hunter tentando manter todo mundo de pé. Mais uma batida no chão. Luchael com 44. Acaba perdendo mais uma, mais duas, mais três. Finges aqui no meio desse processo. Só tá com os heróis e com as estátuas. Mesmo assim, ainda tem chance. Ainda tem chance? Acho que já vai ser difícil. Tá zeradinho de mano. O Ritman tá agora no atropelo. Atropelo geral. Luchael, depois de ter assustado no primeiro jogo, vai complicando a vida aí do Ritman. Ritman, que agora tá finalmente encontrando a sua série. E o jogo ainda não acabou. Não acabou. 54 Supply. Luchael. Lutando ainda com os três heróis. Tentando forçar alguns abates aqui, alguns abates ali. Shadow Hunter vai saindo com a vida muito, muito baixa. Batindo no chão. Consegue fazer a pisada. Dark Ranger duas vezes eliminada nessa série. E tá lá, meu amigo! Assustou. Assustou muito. Mas o Ritman venceu. No entanto, agora ele vai ter que enfrentar outro Undead. Ele não tá no melhor das performances contra Undead, não, hein? X-Lord, leva ou o Ritman leva? A gente vai saber em breve.